E aí galera, comprei as ferramentas da BINAMIC que a TI Brasil está trazendo. Então vamos abrir aqui a caixa e ver se chegou tudo certinho e vamos falar delas, né? Ó, a caixa já veio na presença, hein? Vamos tirar aqui de lado. Ó, a cobertura aqui assim. Então, agora vamos aproximar. Ó, primeiro a chave PH2, aqui da BINAMIC. Aqui ó, certificações, modelo. Ó, primeira vista, que essa parte amarela é um plástico duro, né? E aqui a parte vermelha é uma parte, um plástico mais aderente. Ela tem o perfil aqui mais fino. Agora vamos ver. Ó, e ela tem a marcação aqui, ó, pra ficar fácil de ver na bolsa. Peguei também uma PH1. Ó, marcação aqui também. Ó, PH1. Ela também tem a ponta mais fina aqui. Ó, marcação aqui mil volts. E também a mesma coisa. Ela, aqui a parte aderente, na parte vermelha. E aqui, na parte amarela, um plástico mais duro. Mas, ela pega bem legal, hein? Gostei da ergonomia dela. E aqui, o alicate universal de 180 milímetros. Aqui também as certificações dele. Ó, feito na Alemanha, né? Made in Germany. Já vi na AMIC. Vamos ver aqui que tá escrito. As certificações também. Aqui é a mesma coisa. O interessante, ó, que ele tem o retorno por mola. Bem bacana. Ó, ele é de alta alavancagem. Dá pra gente ver a marca da Temper aqui, ó. Ó, o acabamento dele. Ó, o acabamento dele. Aqui é a molinha, né? Creio que dê pra tirar essa mola aqui, mas não vou fazer isso agora. Mas, ó, tem uma ergonomia bem legal também. Aqui, ó, essa parte amarela, ela tem uma aderência bem legal também. Ela é bem macia aqui. A parte vermelha é um pouco mais rígida, mas é um pouco macia também, né? Mas a aderência se dá por conta aqui da parte amarela mesmo. Bem legal. Então é isso aí. Logo mais a gente faz o vídeo de todos esses caras aqui. Lembrando que eu tô deixando o link aqui na descrição e também no primeiro comentário. E também o cupom de desconto do meu amigo Maurício do canal Dicas do Mal. É o cupom Dicas do Mal. Então, se você gostou desses caras, já quer pegar um desses pra você, usa o desconto aí do Maurício. E fortalece o parceiro do canal. Então a gente fica por aqui. Um grande abraço e falou! Tchau!